Fala galera, tudo bem com vocês? Fernando Oliveira, estou aqui começando mais um videozinho. Galera, um lembrete pra vocês aí, tá? Uma atençãozinha. O meu Instagram, meu número foi tudo hackeado, tá? Foram hackeados. Então o meu Instagram foi desativado, tá? Então, pra lembrar vocês aí, quem for no meu Instagram lá tá desativado. Não sei agora o que eu vou fazer, porque eu nunca passei por isso, né? Meu número, pegaram o meu número também, desativou, não consigo... Estão mandando mensagem. Se você receber alguma mensagem de alguém, né? Se passando por mim aí, não sou eu, beleza galerinha? Eu agora vou ter que trocar o número, não sei o que eu vou fazer, porque eu nunca passei por isso. Então foi hackeado o meu Instagram, fotos, deve ter pegado fotos, algumas coisas aí, tá? Então só pra deixar um lembrete pra vocês aí, quem for lá no meu Instagram, Tá desativado porque foi hackeado, não consigo acessar meu Instagram, nada, né? Já entrei em contato aí com o Instagram pra ver o que dá pra fazer, né? O número também não sei, porque também foi hackeado o número. Então, beleza galerinha? Então, é pra deixar essa notificação pra vocês aí, rapidão. Vocês que vão lá no meu Instagram. E eu não tenho como postar vídeo lá mais nada, então eu vim postar aqui no YouTube, né? Pra informar vocês isso, né? Então, se vazou fotos e vídeo, algumas coisas aí, eu não sei. Porque eu não consigo ver nada, entendeu? Agora que eu fui tentar entrar no Instagram, eu não consigo ver nada no Instagram, né? Então, espero a compreensão de vocês aí, até que isso se resolva. Belezinha, galera? Então é isso aí, um forte abraço pra todo mundo aí. E depois eu dou notícia pra vocês aí do que se passou, beleza? Um abraço pra todo mundo, galerinha!